I'm unappreciated, you see, you can reciprocate I got delicious taste, you need a woman's touch in your place Just protect her and keep her safe, maybe worship my hips and waist So for my name with grace, I touch your soul when you hear me say Let me be a woman, let me be a woman, 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 woman Oi, ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém Oi, dá um estrago, fica chapadona, afinal o que é que tem? Na brisa que é bom, nós japonesinhos, senta pra caralha, anda fumar comigo Na brisa que é bom, nós japonesinhos, senta pra caralha, anda fumar comigo Senta pra caralha, tenta, tenta, tenta When you cook it Pra subir, foi no ar Minha bitch, quer voar Vou ter no esporte pra escapar a mente tralar Do que eu costo no poste quem tava lá Que mano, gasolina, yeah Famoso comedor de prima, yeah Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis fuder a sua brisa E ela diz fode, fode, fode O cara mulher, sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta por cima Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Senta por força Vem te alocar Mas me tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda O bebê tu se fuda Porque Uh, a cara de tralha que ela gosta Uh, forte na régua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala loja De fleque peitada loja Uh, a cara de tralha que ela gosta O cara da mulher Sabe que no meu som é te dança Tão prepara que vai começar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Deu porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda O bebê tu se fuda Porque sua amiga Uh, uh, não falado por aí Bagulho sério não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tô se passenta pros parça Uh, 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 tô sentindo que vai perder mais um Hoje você tá bom, eu sou um vagabundo Relaxa e aproveita a oportunidade Eu não gosto muito Quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo gestão vai ficar até mais tarde Ai, 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 ai Seu pessoa que seu agitado mais Que eu amo o jeitinho que você faz Eu faz, eu faz, eu faz Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei tanto Ela sentando é uma delícia Quicando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza A moina tá louca Tá viciada e senta Com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta Com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção No chão No chão No chão Bota a palma da mão No chão No chão No chão Bota a palma da mão No chão No chão No chão Bota a palma da mão No chão Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revolto Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar Porque a porquê não é maceta forte Oh, oh, oh Porque não é maceta Não, não, minha louca Pode passar que eu já damei Na porra do cabaré Eu que tô Toma, 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 toma Toma, toma Só botar Gato, gato, gato Gato, gato, gato Gato, gato, gato Gato, 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 gato Gato, 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 gato Ali a gente treina Aí faz tudo Eu só me agosto Então, baixo quando eu vou pro ciclo Saca, conta, conta pú pra chá Cambotada, cabotada, cabotada Cambotada, cabotada Gato, 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 gato Gato Imagina esse cachorro Vila Latta E pja esse cachorro Vila Latta Mas me liga depois que eu tô O co cueco Tem uma caixão Aqui de quatro Rebola no bar Me ligueança Me liga depois que eu tô O coちは O que tem uma caixão Agora já Acabatou 一定 Sean Dica, 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 dica Dica, dica, dica Bum Dica, dica, dica Dica, dica, dica Bum Bumbum bate, bumbum bate Quando o grave bate, ela bate o bumbum Bumbum bate Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Iranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar porque a porquê não é uma seta forte Pode botar, pode botar, pode botar Vai, rebola, trava e faz de um jeito que nem a porra I'm unappreciated, you see You can reciprocate I got delicious taste You need a woman's touching your place Just protect her and keep her safe Maybe worship my hips and waist So feminine with grace I touch your soul when you hear me say Let me be a woman Let me be a woman Woman, woman, woman Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Oi, dá um estrago, fica chapadona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom Nós japonesinhos, senta pra caralha Fuma comigo Na brisa que é bom Nós japonesinhos, senta pra caralha Fuma comigo Senta pra caralha When you cook Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no esporte, busca pra mente tralar Doquei o costo no poste, quem tava lá Comando gasolina, yeah Famoso comedor de prima, yeah Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Isa, sempre quis foder a sua brisa E ela diz fode, fode, fode O cara, mulher Sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Senta por força Vem te alocar Raspe tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda O bebê tu se fudeu Porque Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, forte na régua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala loja De fleca e peitada loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, a cara da mulher Sabe que no meu som mete dança Tão prepara que vai começar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Deu porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda O bebê tu se fudeu Porque sua amiga Não falado por aí Bagulho sério não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Mas tu se pacenta, pus parça Uh, 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 uh Tá sentindo que vai perder mais um Hoje azeite a banca é só vagabundo Relaxa, aproveita a oportunidade Eu não gosto muito Quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo gestão vai ficar até mais tarde Ai, 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 ai Sente o seu que cê hoje tá demais Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei tanto Ela sentando é uma delícia Que quando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Eu vou na tal outra Tá viciada em sentar Com a bunda Toma, toma, toma Grave nas alturas Tá viciada em sentar Com a bunda Toma, toma, toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é mais senta forte Oh, oh, oh Porque não é mais senta forte Não, não, minha louca Pode bater, eu já damei Na porra do cabaré Eu que sou eu Toma, 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 toma Só botada Um mesmo pra bater Com a bunda Número E a gente treina Aí faz tudo Quando eu vou por cima Só quando eu vou por baixo Não laga Com a bunda 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 Com a bunde E fim desse cachorro, vila lata E fim desse cachorro, vila lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixão aqui de quatro Rebolando pra caralho, ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixão aqui de quatro Acabatado, mas a habilidade que tem um bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando grave bate, ela bate o bumbum Bumbum bate Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar, porque a porquê não é uma senta forte Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem uma Opa, pa